Oi, meus amores! Vamos lá para a nossa última aulinha do bimestre, página 54 da Apostila de Língua Portuguesa, tá? Nós vamos ler aqui o texto 1, é urgente. Antes disso, eu vou ler aqui essa parte roxinha que diz assim, Finos pedaços de pedra sabão revestem os dedos do Cristo Redentor. De um deles, caiu uma gota de orvalho. Ela desapareceu e o assunto virou caso de polícia. Urgente! Uma gota de orvalho caiu hoje, às oito horas, no dedo anular direito do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Seus restos não foram encontrados. A polícia não acredita em acidente. Suspeito, o vento. Os meteorologistas, os poetas e os passarinhos choram inconsoláveis. Testemunha presenciou a queda. Horrível! Ela se evaporou na metade do caminho. Então, olha só. Esse poeta aqui é Sérgio Caparelli. Ele escreveu vários livros de poesia para crianças e adolescentes e recebeu diversos prêmios. Entre eles, o prêmio Jabuti, que é um prêmio muito famoso aqui no Brasil. É a premiação da literatura nacional, né? Está na obra Tigres no Quintal, tá? Juntamente com vários outros textos, tá? Que brincam com os sentidos das palavras. O texto 2. Cristo Redentor recebe iluminação especial para mobilizar cariocas sobre acidentes de trânsito. Nesta terça-feira, 2 de maio, o Monumento ao Cristo Redentor será iluminado de amarelo das 19 às 20 horas para chamar a atenção da população sobre os altos índices de acidentes de trânsito. A iluminação faz parte do movimento Maio Amarelo, que visa conscientizar toda a sociedade sobre o aumento do número de acidentes provocados por veículos automotores. A iniciativa é do DETRAN Rio de Janeiro, com o apoio de Arquidiocese do Rio de Janeiro. Sobre o Movimento Maio Amarelo. O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta, chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é evidenciar o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento abordado, abordando toda a amplitude que a questão de trânsito exige, nas mais diferentes esferas. Bom, aqui, gente, no dia a dia, as palavras estão de asas quebradas. Arrastam-se pelo chão, rentes ao mundo repetitivo e banalizado do descartável da padronização. No mundo cotidiano, as palavras não voam, a experiência empobrecedora, a relação mecânica com a linguagem afastam o potencial criativo e imaginativo das palavras. O que são palavras com asas quebradas? Esse tipo de expressão, gente, a gente chama de metáfora. Então, eu uso um tipo de expressão para eu querer dizer outra coisa. É a mesma coisa que eu dizer assim, Ai, a vida não é um mar de rosas. O que isso quer dizer? Que a vida não é fácil, que a vida é cheia de problemas, que nós temos que saber lidar com esses problemas, que a vida é difícil, né? Que a vida não é um mar de rosas. Então, você imagina um mar de rosas, né? Na sua cabeça, aquela coisa linda, perfeita, macia. A vida não é assim. A vida tem seus obstáculos para a gente ter que ultrapassar, né? Então, isso é uma metáfora, tá? Ai, parece que eu dormi numa cama cheia de espinhos. Também, né? Óbvio, ninguém vai conseguir dormir numa cama cheia de espinhos. Mas por quê? Porque eu não dormi bem, me bati a noite toda, né? Me revirei, acordei várias vezes. Então, aí a gente usa algumas palavras para se referir a outra coisa, tá? Então, virando a página aí, tá? Diz assim a pergunta 4. O poema urgente e a notícia sobre o monumento ao Cristo Redentor tem aspectos em comum. Que aspectos que você percebeu? Bom, primeiro. Ambos têm como tema o Cristo Redentor. Então, esse é o primeiro aspecto, tá? Ambos têm como tema o Cristo Redentor. Ponto. Noticiar um fato também é outro ponto, né? Um que é noticiar o fato da gota que caiu e outro sobre a iluminação do Cristo, tá? Então, segundo ponto. Noticiar um fato. Ponto. Embora somente o texto 2 seja uma notícia, o texto 1, tá? Lembra uma notícia policial. Ponto. E a imagem do Cristo Redentor que aparecem em ambas, em ambos os textos. Então, esses são os aspectos em comum entre os dois textos, tá? 5. Releia os textos e relacione as características das linguagens a seguir. Então, 1 para texto 1, 2 para texto 2. Presença de versos e estrofes, 1. Presença de parágrafos, 2. Quebra da linearidade da escrita, ou seja, disposição criativa do texto e da página, né? Texto 1, né? Ele quer imitar o Cristo Redentor, né? O texto. Vocês observaram isso? Predomínio da exploração dos sentidos, conotativos, figurados das palavras. Texto 1. Predomínio do uso de palavras com sentido usual, comum, corriqueiro. Texto 2, tá? O poeta Manuel Bandeira afirmou um dia. A poesia está em tudo. Tanto nos amores, quanto nos chinelos. Tanto nas coisas lógicas, como nas disparadas. Disparadas. Dis-pa-ra-tadas. Dis-pa-ra-tadas. O que o poeta quis dizer com essas palavras? Complete o quadro com exemplos de onde as poesias podem estar. Então, vamos ver nas coisas lógicas, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O que seria uma coisa lógica, por exemplo? Uma notícia, tá? Um artigo de jornal, é uma coisa lógica. Uma propaganda. Não, uma propaganda já não pode. Às vezes tem coisas disparatadas em propaganda. Nem sempre é coisa lógica, tá? Então, nas coisas lógicas, uma notícia, um artigo. Onde mais que pode ter coisa lógica? O que mais? Tá. Coisas disparatadas. Pode ser uma propaganda, que muitas vezes as propagandas, né? São coisas estranhas. Na poesia, num livro, né? Às vezes o livro é totalmente, né? Num filme. Para você, a poesia do poema urgente é uma coisa lógica ou disparatada? O que que vocês acham? Explique sua resposta. Bom, isso é... Vocês têm que entender, primeiro, o que que é uma coisa lógica e o que é uma coisa disparatada, tá? Por exemplo, eles estarem preocupados com a gota que caiu do dedo do Cristo Redentor. Isso é uma coisa lógica? Não, né, gente? Quantas gotas de orvalho caem de uma árvore? E eu vou me preocupar com uma que caiu lá do dedo do Cristo Redentor? Então, isso é uma coisa meio maluca, né? Mas que o poeta viu naquilo ali algo extraordinário, certo? Então, isso não é uma coisa lógica, tá? Como, por exemplo, eu noticiar um fato... Ah, vou noticiar o fato da descoberta da vacina contra o coronavírus. Isso é uma coisa lógica. Cientistas estudaram a fórmula dessa vacina, testaram e conseguiram colocá-la em uso. Então, isso é uma coisa lógica. O vocabulário usado para descrever isso é lógico, né? Bom, possível a resposta, tá? Algo que deve ser feito imediatamente, ó, urgente, né? Sobre o texto lá. Refere-se a algo que deve ser feito imediatamente acontecendo que requer uma atitude ou solução rápida. No poema, ficamos sabendo do trágico desaparecimento de uma certa gota de orvalho. Foi crime e é urgente que medidas legais sejam tomadas para se descobrir o culpado. Você concorda com essa resposta? Bom, vamos lá para a questão 9, gente. Estamos quase terminando aqui a nossa aula. O poema urgente de Sérgio Caparelli é figurativo. Ou seja, sua distribuição gráfica na página resulta em uma figura, no caso, a imagem do Cristo Redentor, conhecido monumento da cidade do Rio de Janeiro. Releia agora o primeiro bloco do poema sem seu formato original. Uma gota de orvalho caiu hoje às 8 horas do dedo anular do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O que acontece quando desmontamos a figura formada pelos versos? Lá na figura original, ela está assim, né? Formando o Cristo Redentor. Aqui, ela foi desmontada, né? Simplesmente eles colocaram assim, um verso embaixo do outro, normal. Como se fosse uma poesia normal. Então, o que acontece? Por ser figurativo, o poema perde o sentido que é dado pela disposição dos verbos que induzem o leitor a ver a figura do Cristo Redentor de braços abertos. Ponto. Que outro formato de versos, que outro formato os versos iniciais poderiam ter? Aqui, vocês poderiam brincar com as palavras, né? Com a ideia de gota, por exemplo. E fazer uma gota, né? De repente, escrever a poesia, as palavrinhas em forma de gota, né? Seria uma outra alternativa para vocês brincarem aí com o formato das palavras, né? O formato do poema, tá? Questão 10. O poema faz o leitor tomar conhecimento de um crime. Que reação esse poema despertou em você, leitor, com a notícia desse crime? Então, o que você sentiu quando você leu, né? Quando vocês ouviram, porque eu li, né? Para vocês, o que despertou em vocês isso? Porque, de certa forma, aqui falou sobre crime, os passarinhos choram, inconsoláveis, né? Os meteorologistas, os poetas, né? Testemunha presenciou a queda horrível. Ela se evaporou no meio do caminho. Então, o que você sentiu? Nada? Sentiu tristeza? Sentiu curiosidade? Né? Então, descreva aí com uma palavra. O poema urgente lembra uma notícia policial. Observe que a ordem de apresentação dos fatos responde as perguntas que fazem parte do LIDE, em geral, o primeiro parágrafo. Desse gênero textual, quem, o que, quando, onde e como. Transforme o poema no parágrafo inicial em prosa, ou seja, de uma notícia. Depois compare sua produção a um colega. Então, aqui a gente tem uma sugestão, tá? Para vocês anotarem aí. Uma gota de orvalho caiu hoje às oito horas. Então, agora vocês vão escrever como se fosse um parágrafo, tá? Então, não com versos. Então, você vai escrever uma sequência normal sem pausa aí. Eu vou dizer, por exemplo, aonde tem vírgula, né? Você vai colocar a vírgula, mas não vai ser versos. Então, olha lá. Uma gota de orvalho caiu hoje, vírgula, às oito horas, vírgula. Do dedo anular direito do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ponto. A polícia não acredita em acidente e tem um suspeito para o crime, dois pontos, o vento, ponto final. Então, o que é prosa e o que é verso, gente? Verso é quando a gente escreve um poema. Cada linha é um verso. Quando tem uma certa rima, quando tem aquela estrutura de poema. Prosa é quando você escreve até o final da linha, volta aqui, continua, volta aqui, continua. Isso é escrever em prosa. Não ter rima, ter as vírgulas, ter as acentuações normais, tá? Então, vocês veem que aqui no poema, ele até tem a vírgula, tudo. Mas ele tem a característica de poema, tanto que ele fez o formato do Cristo propositalmente por estar falando de uma gota de orvalho que caiu do dedo anular do Cristo Redentor, tá? Mas isso aqui já caracteriza um poema, certo? Ó, o texto em prosa é estruturado, ou seja, dividido em parágrafos. Já o poema, em geral, é composto de versos que, agrupados, formam as estrofes. Quando se trata de poesia visual, o texto poético pode não apresentar versos, como é o caso do poema Passa e Passarinho. Lá o poema que a gente viu aqui, ó, ele é um poema visual, né? Então, ele não tem versos, né? As palavrinhas aqui são soltas e, como eu falei naquela aula, cada um vai montar o seu poema, porque você vai ler na ordem que você quer essas palavras, né? Então, gente, nós vamos ficar por aqui, tá? Eu espero que vocês estudem para a provinha bimestral, tá? Tanto de inglês quanto de português. Essas últimas páginas que vão ficar aqui, não vai dar tempo agora da gente fazer, tá? Mas não tem problema, vocês podem até ler depois, porque é um conteúdo bem teórico, né? E até fácil para vocês entenderem, tá? E se tiverem alguma dúvida antes da prova para tirarem sobre o conteúdo, é só me chamar, tá? Aproveitem agora, semana que vem, que não haverá vídeo-aulas para vocês colocarem os conteúdos em dia, tá? Tem vários alunos aí que estão me devendo tarefas, talvez até fizeram, mas não me mandaram as fotos, porque eu preciso anotar. Olha aqui como que a prof faz, ó. Tem aluno que não me mandou, gente. Então, eu não tenho, ó. Aqui, ó. Ó, tem aluno que não me mandou nada. Então, assim, como que vai fazer a nota depois, né? Então, tem que me mandar as atividades, as fotos, ó. Isso aqui é da aula tal, da aula 3, da aula 5, da aula 10, da aula 12, para a prof poder anotar. Então, aproveitem esses dias aí para colocarem essas atividades em dia, tá? E a prof poder marcar aqui e vocês estudarem também, tá bom? Um beijo para vocês e até a semana que vem.